Eu repito, qual terá sido a memória que há em mim, que me fez cometer-se? Na vida a gente comete muitos erros devido às nossas memórias. Porém, a gente pode consertar os erros. E Ho'oponopono quer exatamente isso. É corrigir os erros. Então, a gente apaga as memórias e começa a fluir de acordo com a natureza, com o sagrado, com a criação divina. E recebemos inspirações. Aí o meu dedinho, isso é um erro recorrente nos meus vídeos. Que memória que há em mim, que me faz recometer este erro. Apaga em mim essa memória. Deixe que as cargas emocionais que fazem com que eu coloque meu dedo na frente da câmera. Confio. Sejam levadas para um campo de pura luz e lá sejam transmutadas. Eu não sei que tipo de memória é essa. Eu não estou interessada. Eu apenas quero fazer vídeos cada vez melhores, mais bonitos. De preferência, sem que apareçam meus dedos. Relaxo. Não é assim? Então, solto e confio. Libero. Libero as memórias negativas que me fazem errar. Quanto tempo vai durar? Vai precisar que eu me conscientize desses erros. E apague essas memórias e apague que eu dê a permissão, a divindade que há em mim, a divindade criadora. E pegar essas memórias negativas e levá-las para a transmutação. Eu amo minhas memórias. Na realidade, eu sempre as amei. Águia solar. Mas, muitas das minhas memórias estão carregadas de formas de pensamentos negativos. Que reentram na cena da minha vida. E fazem com que eu cometa os mesmos comportamentos. Que não são os melhores. Que não foram eficazes. Ou seja, uma forma simples que me faz errar. Então, quando eu conheci o Roponopono, eu entendi o meu furão. Que eu sou perfeita. Eu limpo. Porque eu fui criada pela perfeição divina. Eu estou em conexão com esse todo. Eu sou o todo. Eu sou o todo. Retiro os excessos. Eu sou uma extensão desse sagrado divino. E deixo ir. E o que me faz errar na experiência da materialidade do corpo físico na Terra, solto, são memórias, porque o nosso subconsciente é como um computador que precisa de programas para ser rodado. Então, os programas que entraram, liberam o meu subconsciente, o subconsciente das pessoas com quem eu confundi grudadas nesta e em outras vidas, sim, do meu passado. Eu acredito em outras vidas, mas para quem não acredita, não tem importância. Basta limpar as memórias dessas vidas, que já é muita, muita memória nessa vida. Memórias que compartilhamos com os nossos pais, que deixo na infância compartilhamos com vários parentes, familiares, quanto coleguinhas, vizinhança, divindade. Depois vieram os professores, então veio a adolescência, a tarde. E quantas memórias nós compartilhamos, para bem dizer, com o mundo. É um mundo de gente, das pessoas. Há memórias que nós nem lembramos. Há pessoas que passaram na nossa vida, milhares de pessoas que passaram na nossa vida, que nós não nos lembramos. E, no entanto, nós dividimos memórias com essas pessoas. Que o amor, ao passar numa rua, e assim é. Há aí uma sala de abertação, um teatro, um cinema, entrada, uma loja, tudo. Quando você entra num prédio que tem um porteiro, quando você está passando na rua e está passando um carro de lixo, e tem os lixeiros andando na rua, os barredores. Quando você vai à praia, tem ali, às vezes, milhares de pessoas. Você está compartilhando tudo ali da praia com aquelas outras pessoas. Então, são muitas emoções que nós compartilhamos com muitas pessoas. E muitas vezes, você está acontecendo um evento. A divindade criou. Na hora que você está passando naquele lugar, uma chuva forte, uma chuva de granizo, negativo, uma ventania, que me contene ao erro. um carro de polícia que passa toda em uma perseguição, uma ambulância que passa toda com a sua serena ligada. E você está ali naquela rua, naquele momento, e todo mundo olha para aquela ambulância. Então, você está compartilhando aquela vivência por todo mundo ali. e é uma reencenação que afinal de contas é a vida. Imagina, quantas vezes você não viu uma ambulância passar em alta velocidade com a sua serenidade. Isso é uma repetição. Então, as coisas acontecem na nossa vida por repetição. A criança em si, a gente pode afirmar que ela aprende por imitação. Ela imita e imita várias vezes e vai fazendo o download daquela vivência, daquela revisagem e aquilo se torna um programa um programa no subconsciente dela. Que ela sempre vai poder voltar lá. É como andar de bicicleta. A criança não sabe andar de bicicleta. a uma dada altura da sua infância. Ela aprende até o momento em que ela consegue se equilibrar na bicicleta, se solta. Aprende a manter o equilíbrio para o resto da vida. Vai poder subir uma bicicleta, manter o equilíbrio e usar aquela memória daquele momento vitorioso na vida dela em que ela aprendeu a equilibrar o corpo em cima de uma bicicleta. Tudo bem? Em cima de duas rodas. Amém. Então, a memória recorrente mas que no caso faz com que a pessoa mantenha o equilíbrio, ou seja, não está errando. só mantém o equilíbrio dentro e cima da bicicleta. Não é propriamente um erro. Porém, a gente ainda pode pensar por que que ainda me encontro aqui a divindade andando de bicicleta? Né? Que memórias me fazem existência? Viver isso novamente. Ter uma bicicleta, andar de bicicleta, às vezes necessitar de uma bicicleta como realmente um meio de transporte para a execução do plano do plano da minha ro-pono-pono significa também fazer o bem e a busca da perfeição. Quando você está executando uma tarefa, você de preferência procura liberar executar aquela tarefa o melhor possível. Isso é uma busca de perfeição. Quando você faz as coisas, então você considera que está fazendo corretamente e se fazer o bem, você está produzindo um bem. Então, ro-pono-pono se fala muito que é correção de erros, mas também é fazer o bem você ao corrigir um erro, você está liberando a sua mente subconsciente para que ela possa receber, fazer o download de programa vindo diretamente do divino. Sabe aquele momento que você vai lá e faz alguma coisa que você nunca fez, que você não viu um canto nenhum, que ninguém disse para você fazer, você simplesmente vai lá e faz. E é uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa muitas vezes eficaz, eficiente, e você fica até satisfeita e alguém até te pergunta como foi que você fez isso? Ah, não sei. Eu fui lá e fiz. Então, é esse momento que é o momento do ponto zero, é o momento em que você recebe a inspiração divina e você é capaz de dar vários passos na sua vida, executar um processo na sua vida com harmonia, com paz, com tranquilidade. Ho'oponopono é absorver essa paz, é ter a paz do eu, a paz do eu sou, é deixar fluir as inspirações divinas na nossa vida, é entrar no fluxo, no ritmo do sagrado. E para isso, basta que a gente repita sempre, obrigada, sinto muito, me perdoe, sou grata. Ou simplesmente, te amo, sou grata. Te amo, sou grata. Tudo o que acontece na nossa vida vem em nos auxiliar para que a gente possa liberar essas memórias do passado, dizendo, obrigada, memória. Te amo, te solto e confio. Te amo, te solto e confio. Então, ame, confie, solte, libere. Amém.